Toca um pouco aí. Tá filmando já? Não tá filmando? Tá filmando ou não tá filmando? Não tá filmando? Tá filmando? Não tá filmando? Vamos de novo. Não tá filmando? De novo. Vamos de novo. Vamos de novo. Vamos de novo. Por favor não. Trava só abaixo o metrônomo dessa merda. Tá. Tchau. 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 Não é isso, né? Yes. Não é isso, né? 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 Não é isso, né?